Olá, eu sou o cientista maluco de asgoste! Peraí, rapidão. Agora sim eu sou cientista maluco. No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo PluginIn, que consiste em a gente criar um vírus ou bactéria, infectar alguém, fazer com que esse alguém espalhe pro resto do mundo inteiro e assim destruir a humanidade. E essa é uma temática muito boa pra se tratar na atual conjuntura mundial. Eu vou ser cancelado! Você se vacina, hein? Você larga de ser besta! Vai se vacinar! Aí existem vários tipos de transmissores diferentes que a sua doença pode ter. Só que no momento a gente só tem destravado aqui a bactéria. Depois a gente pode destravar doenças por vírus, doenças por fungos, doenças por parasitas e até mesmo armas biológicas. Então a gente pode fazer aqui um residentível. Guarda o zumbi em casa que o Jazzinho vai ficar louco! Agora, chegou o momento mais importante de todos. Cientista JazzGhost vai dar o nome para a sua praga. Je-gui-se. Nosso objetivo é que toda a humanidade se transforme num jegue. Você é uma nova bactéria. Para vencer, você precisa se desenvolver e se espalhar pelo mundo, matando toda a humanidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar o país de origem que vai se espalhar a jeguice. E é claro que eu vou escolher o nosso querido Brasil. Então nós temos aqui, galera, o nosso primeiro infectado, também conhecido como o paciente zero. Ô, quem que será que foi o primeiro cara a ser diagnosticado com jeguice, hein? Diz que ele é brasileiro. Quem que será que é, hein? Eu não sei quem que é, não. Olha pra essa manchete, galera. Jeguice infestou o seu primeiro humano. A jeguice vai infestar geral. Ele é fraco, mas é acostumado a temperaturas altas. Ele precisa se desenvolver usando pontos de DNA para infectar mais pessoas. Aí aqui embaixo vocês podem ver que a gente tem um infectado e nenhuma morte por enquanto. Que começa a chacina. Quando aparecer umas bolhas de DNA dessas, galera, a gente tem que clicar pra poder ganhar mais pontos de DNA. Aí no meu momento aqui, eu acho que eu tenho quatro pontos. E com esses quatro pontos, eu posso começar a investir meio que nas skills da nossa bactéria. Por exemplo, se a gente quiser fazer com que pombos transmitam a jeguice, o que não faz o menor sentido, pombo jegue, a gente precisa gastar 12 pontos de DNA, sacou? É, pelo visto, eu não posso comprar nenhum meio de transmissão ainda. Porque todos eles são bem caros. Mas eu posso investir minhas skills em sintomas, hein? E os sintomas, às vezes, são bons porque podem ajudar a transmitir a nossa doença. Ó, se eu gastar os quatro pontos de DNA que eu tenho, eu posso fazer com que um dos sintomas da jeguice seja tosse. E tosse é bom pra poder espalhar a doença, meu Deus do céu. Esse jogo é muito errado. Vamos gastar, galera? Eu vou gastar meus quatro pontos de DNA. E agora, quem tossir, vai espalhar. Quem será que é o paciente zero, hein? Ó, fica de olho quem tá tossindo, rapaziada. Temos dois infectados. A bolha, clicou na bolha, ganhei ponto de DNA. Temos quatro infectados nesse momento, rapaziada. Caraca, mano, eu tô fazendo piada. Mais um deles, tá em Minas Gerais, mano. Olha aqui, ó, nessa pontinha aqui é Minas Gerais, fi. Aí, mais uma bolha de DNA. E agora a gente já tem 16 infectados, 18, 20. Nossa senhora, o negócio tá crescendo rápido demais. A gente pode até comprar habilidade pra nossa jeguice. Como, por exemplo, criar resistência a frio nela. Embora, por enquanto, não importa porque a gente tá no Brasil. O Brasil é um país quente. A gente tem 11 pontos de DNA. Com 9, a gente pode fazer com que os insetos transmitam a doença. O que é bom porque o Brasil é cheio de inseto. É muniçoque pra todo lado. Vamos investir, galera. Vamos investir, rapaziada. O esquitalada vai sair entregando a jeguice pra todo mundo. Temos 27 infectados, 30. Ainda é muito pouco, mas vamos que vamos. Por enquanto, a nossa doença tá localizada só no Brasil. Mas tá começando a atravessar a fronteira, como vocês podem ver. Vamos dar uma acelerada aqui, galera, pra aumentar o número de infectados. Só no Brasil, a gente chegou a mil infectados já. Olha a notícia. O Brasil festeja o Festival do Amor. Nesse festival, a galera começa a se beijar. A jeguice vai adorar isso. O bichinho só tá... Eu vou comer ser humano de gato e faca. 24 pontos de DNA. Galera, vamos investir mais. Caraca, a gente pode fazer com que a bactéria se espalhe através de poeira, mano. Caraca, vale muito a pena. Vamos investir em poeira também. Quem tem rinite aí tá lascado. No caso, eu sou uma dessas pessoas. Chegamos na Bolívia. Chegamos na Bolívia, rapaziada. Só que o que acontece, galera, a gente tem mais de 100 mil infectados, mas zero morte. Ou seja, a nossa doença tá muito fraca ainda. Com papel higiênico... Você resolve o problema? Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nos sintomas. A gente tem que piorar esses sintomas. A gente pode dar febre, aumentando bastante a hidratação, o que pode ser fatal. Vamos dar febre na doença. Esse jogo é horrível, galera. Pelo amor de Deus. Tem uma parada aqui de sangue. Vai ser uma boa. Vou comprar também. Temos 2 milhões de infectados, galera. E a galera começou a morrer. Agora a galera começou a morrer. Temos mil mortos. 2 mil. Caraca, mano. Geral tá morrendo. Mano, olha pra isso aqui, fi. O Brasil virou uma piscina de lava. Só no Brasil a gente tem 70 mil mortos. E tá chegando na América do Norte. Chegou na América do Norte. Já tem na África. Já tem aqui na Oceania. É Europa. Tem até na Ásia, mano. Aqui, velho. Os caras tão comendo japonês. Tá todo mundo virando jegue, rapaziada. A gente tá com 27 pontos de DNA, galera. Isso é muito bom. Vamos fazer a jeguice ficar resistente a gelo. Porque agora ele tá começando a se espalhar pra lugares mais frios. E vamos fazer também ficar resistente a antibiótico. Ou seja, nem remédio vai adiantar. Inclusive com os pontos que restam, a gente pode criar aqui, galera. Um escudo que protege a nossa jeguice de todos os climas. Agora vamos acelerar, galera. Que o bagulho ia ficar louco. Nossa senhora, galera. 200 milhões de infectados, cara. Cê tá doido, mano. É gente demais infectada. Mas também é avião pipocando pra tudo quanto é lado. Aí também fica difícil, né, humanidade? E eu vou tirar um segundo desse vídeo para o momento de conscientização. Cê já se vacinou, cara? Deixem nos comentários, rapaziada. Quantas doses da vacina cê já tomou. Que eu tô curioso. E caso você não tenha se vacinado. Ou você só tem uma dose da vacina. Por favor, cara. Vai se vacinar o quanto antes. É pro seu próprio bem. Pro bem da sua família. E de toda a humanidade. Vamos pipocando aqui os balãozinhos, galera. Pra ganhar mais pontos de DNA. Caraca, galera. A África do Sul aqui, mano. Já tá lascada, mano. E eu acho que é porque aqui é uma região quente, talvez. E o nosso vírus originalmente veio de uma região quente. Então ele se adapta melhor. Vocês podem ver que as regiões mais frias estão indo mais devagar. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou investir nas habilidades de ser resistente ao frio. Pra ver se espalha lá mais pra cima. Aí, boa. Investi. Agora, a gente já tem 39 pontos, galera. Ah, tem uma skill aqui que a gente pode investir. Que a bactéria, ela consegue sobreviver na água. O que ajuda a se espalhar em lugares mais úmidos. Boa. Vou comprar os dois level dela, fi. Se liga nisso. A nossa doença se espalhou tanto que as Olimpíadas que iam rolar em Tóquio tiveram que ser adiadas. Jeguice infestou mais pessoas no mundo do que o resfriado. Jeguice é a doença infecciosa mais poderosa de todas. Não dá pra levar a sério. Olha a doença, amado Jeguice. Olha pro naipe da América do Sul, galera. Tá todo mundo infectado. Menos o Tiringa. Porque o Tiringa é cabuloso. Com 130 pontos de DNA, dá pra gente investir em muita coisa. Vamos fazer as aves espalharem a doença. Os ratos espalharem a doença. E gado, o ovelha em geral, também espalhar a doença. E aí, eu vou pegar o segundo level de todas elas. E agora que começa o primeiro desafio da Jeguice. E é lógico que a humanidade não vai ficar parada vendo toda a desgraça acontecer. Então a Itália tá liderando a tentativa de produzir uma vacina contra essa bactéria. Eles começaram a mandar times de pesquisa nos pais infectados. Que é basicamente quase todos eles. E aí agora, galera, vão começar a aparecer bolinhas azuis. Eu preciso clicar nelas pra meio que impedir que a pesquisa tenha êxito. Caraca, mano. Esse jogo é muito louco. Corta, corta. Não vai produzir antídoto, não. Não vai produzir vacina, não. Que eu não vou deixar. Não vai, não. Meu Deus. Do nada. A Ásia ficou toda infectada, mano. Olha pra esse mapa, velho. A gente já tem 6 bilhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Ou seja, quase a população inteira do mundo tá infectada. Apenas 11% ainda não se infectou. Só que a letalidade da Jeguice ainda é muito baixa. Só 7 milhões de pessoas morreram. Ok, eu sei que isso é um número muito alto. Mas pro nível mundial é pouco. Então a gente precisa investir nos sintomas, galera. Porque são sintomas que matam a galera. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô com 70 pontos de DNA. Eu vou investir num monte de sintoma aqui, galera. Quem pegar essa bodega véia vai ficar todo cagado. Vai virar um jegue completo. A Jeguice ficou tão poderosa que ela tá causando paralisia, mano. O que foi que eu fiz? Olha essa notícia. Jeguice matou mais que a peste negra. Então tá bom, então. Jeguice matou mais do que a gripe espanhola. Droga, falaram que a cura da Jeguice tá 25% pronta. A gente precisa impedir isso. Eu acho que eu tenho que investir em habilidades agora que fazem com que a doença seja imune a remédios. Ó, isso aqui é bom pra poder impedir a cura, galera. Faz com que a nossa bactéria fique mais difícil de ser analisada no laboratório. Eu vou comprar. Essa outra skill dificulta desenvolver uma cura pra doença. Por hora acabou. Vamos que vamos, galera. Aqui do lado a gente consegue ver o quão próxima a humanidade tá de criar uma cura pra minha doença. Tá em 28%. A gente tem que resolver isso o quanto antes, velho. Não vai não, não vai não. Nossa, lascou. Os caras tão a 58% de conseguir uma cura. Pô, assim vai ser difícil acabar com a humanidade, hein. E eu não tenho DNA o suficiente pra poder investir nessas paradas aqui, velho. Ah, mano, eu vou perder desse jeito. Não, sai. Droga, droga, droga. Eu preciso de ponto de DNA, galera. 75% de cura já completo, velho. Eu vou perder, galera. A jeguice vai perder. Não, 95%. Peraí, peraí, peraí. Ó, com 27 pontos eu consigo fazer com que a produção de uma cura fique mais difícil. Que vai aparecer uma nova parada no DNA dele. Eu vou ter que evoluir, mano. E agora? Ah, mano, não dá. Os caras são muito rápidos. A cura tá feita. E eles vão começar a produzir, galera, a cura pra todo mundo. A barrinha azul começou a aparecer aqui, mas calma, calma. A gente pode tentar contornar isso. A gente tem que conseguir evoluir, mano. Boa, 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 galera. Reduzimos a barrinha ali da galera se curando. Droga, eles começaram a produzir a cura de novo. A barrinha azul. Mano, que isso? Tá todo mundo se curando na velocidade da luz. Mas que palhaçada é essa? A jeguice está pra ser erradicada. O mundo conseguiu sobreviver. A praga é devastadora. E em breve, jeguice será erradicada para sempre. Ah, mano, qual é, velho? Ser jegue nem é tão ruim assim, hein? Não precisava de cura, não, caramba. Eu vou comprar o último level de evolução, eu acho. E eu perdi. Não, 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 não. Que droga, mano. Ô, esse jogo é muito da hora, mas ele é muito difícil. Eu acho que eu não investi direito na taxa de letalidade da jeguice, galera. Esse foi o meu maior erro. Não é hoje que a humanidade foi totalmente destruída pelos jegues. Eu falhei! Vocês querem que eu jogue Plague Inc. de novo tentando vencer? Ou seja, tentando de fato erradicar toda a humanidade com a jeguice? Caso vocês queiram, por favor, faz duas coisas pra mim. Deixa seu like nesse vídeo e comenta aí debaixo pedindo mais. Jazz, joga de novo. É só você escrever isso, beleza? Doutor Jazz Ghost. O cientista, maluco! Vai ficando por aqui, mas ele não vai desistir. A jeguice terá sua vingança. Caso vocês queiram. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.